O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, recebeu uma autorização do Governo Federal para realizar um novo concurso para efetivos com quase 900 vagas. Para você, concurseiro que está estudando, se preparando e aguardando a oportunidade de, quem sabe, conseguir uma aprovação em um concurso, ser servidor público e alcançar a tão sonhada, almejada estabilidade financeira que muita gente diz que consegue através de um concurso, vou trazer para você informação sobre esse concurso do IBGE que começa, nesse momento, a ser preparado com quase 900 vagas para vários cargos. Os detalhes sobre esse assunto, quem traz para a gente informação completa é a Valéria Noronha. Olá novamente para você, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, Clebson. É uma ótima oportunidade para quem já estava estudando para concurso ou então está querendo começar agora e ingressar num instituto, num cargo público fixo, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está ofertando 895 vagas. Só que o IBGE ainda não divulgou detalhes sobre a divisão das vagas, sobre os salários e o cronograma de seleção. Mas o que a gente tem? Que pode ser, já tenhamos aí, segundo o órgão de pesquisa, as oportunidades devem desenvolver profissionais de várias áreas, incluindo, você acompanha aí na tela, estatísticos, demógrafos, economistas, sociólogos, geógrafos, especialistas em tecnologia da informação e geoprocessamento, dentre outros. A gente lembra que na terça-feira o governo federal anunciou um pacote de vários concursos, várias vagas para concursos públicos, incluindo a contratação daqueles que já haviam sido aprovados em concursos anteriores. Então, vamos acompanhar de novo na tela sobre a quantidade dessas vagas que foram anunciadas, porque o pacote abrange cerca de 3.026 vagas. Desse total, um pouco mais de 2.400 virão de novos concursos. E 546 serão nomeações de seleções já realizadas. Então, o Instituto disse para a gente que a publicação da autorização das vagas efetivadas pelo governo vai sim fazer com que eles façam a distribuição de vagas, especialmente durante esse período em que a gente passou por uma crise da pandemia, muita gente se aposentou, foi muito difícil ter o fechamento do censo demográfico de 2022, que só foi liberada a primeira fase dessa pesquisa em junho de 2023. Inclusive, fizemos reportagem sobre isso. Então, há uma necessidade muito grande de servidores efetivos, aqueles fixos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, temos o anúncio do governo federal desse novo concurso público para o IBGE, com quase 900 vagas, uma oportunidade única para quem está se preparando há algum tempo e vai começar a se preparar para o concurso público. Essas foram as informações. Clebson, eu volto com você.